Bom pessoal, vamos botar alguns pontos aqui no IZI Eu estou sempre fazendo alguns vídeos aqui Eu peço até desculpa a vocês caso estiver um pouco repetitivo Mas é porque tem gente que ainda não está absolvendo o que a gente está passando aqui para vocês Vocês viram que saiu a atualização Eu estava até vendo aqui no site Brothers2z Que é um site que é na minha opinião de confiança Ele botou aqui, estou com o link Cine HD3, atualização da patch, SKS161 Combate S4, SKS161 Toconsat, combate HD VIP, atualização, SKS161 É porque todos já trabalham com essa linguagem de programação Então possa ser que os ACMs que não estejam nem no estoque vai funcionar Ou a edição limitada, a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito O Energy nem preciso falar, o Energy2 também A galera está querendo saber assim Leandro, isso aí é um vampirismo e tal Não galera, vou explicar para vocês aqui Vocês se lembram, ou para quem não sabe Que quando lançaram o Playcam O Bombacan, na época Que eles iam unir dois servidores Que iam ser os servidores que eram dos aparelhos FreeSky e Black Bomba A ver, uma bomba já E o servidor TSS Bomba Que nunca voltou desde 2016 Para quem não acompanha essa história Por isso que a gente está sempre reforçando aqui Até os Gossat, o S1 e o S3 que são TSS Can Voltou a funcionar no meu 1W Certo? Para quem não sabe, o servidor Playcam Que é a mesma coisa do TSS Can Para mudar o nome ali embaixo TSS Can É a coisa mais fácil que existe É só ir lá na edição de software Como eu já fiz aqui, até brincando com o K10 Eu botei Leandro, meu nome lá Leandro Delayoff Leandro Delayoff Ou TSS Delayoff Habilitado e desabilitado Quer dizer, a gente edita o software quando a gente quer Entendeu? Só que é chato, galera Para ser bem sério, é chato Então O que é que acontece aqui? Vamos tentar entender A galera está achando que a TSS está vampirizando de alguém Não Ela não está vampirizando de alguém Eu acredito que no 63 Se não voltou Se não voltou no 63 Pelo que eu estou vendo aqui, só o 61W Eu nem passei sapete, galera Se não voltou no 63 É o seguinte É porque O 63, eu acho que não pagaram de novo o provedor Certo? Não pagaram Vocês se lembram de um problema que teve? Interno de problema de pagamento Acho que não pagaram o link do O provedor de acesso, né? Porque para quem não sabe Eles pagam o provedor de acesso, tá? Tipo assim Vamos supor Tem um provedor de internet aqui Se eu quisesse transmitir um IKS da vida Que eu não faço essas loucuras Ele me pagava um valor E eu transmitia pelo sinal da minha banda larga Entendeu? Ou se eu não só tivesse uma internet aqui Via satélite E o cara quisesse transmitir Eu liberava a porta Ele passava os dados Eu liberava a porta E retransmitia aquele link Entendeu? E eles faziam os ajustes assim Remotamente Tem esse sistema aqui Então coisas que a gente não convém trazer aqui, galera Entendeu? Porque o foco de vocês é aprender A parte mais básica Que fica melhor para vocês Entendeu? Não adianta aqui vir falar com linguagem técnica Vocês não mexem com isso Então assim, queridos O 61W Ele já existia no Playcam No Playcam Quando lançaram o Playcam lá Eles colocaram o 61W É por isso que vocês podem perceber É por isso que vocês podem perceber Que as vezes o 61W Volta até no Flisky Hack Bomba Ou Black Bomba, né? Então vocês podem ver Que volta o 61W nele também Então o 61W já faz parte do servidor TSS-CAM Agora estranho A patch Veja que ridículo Opinião minha Ridículo Todo mundo usa a Toconsat no 63W Pá Só deixa lá Certo? E as patchs só saiu para o 61W Entendeu, galera? Caramba Só cego Não, até cego Está vendo que tem algo errado aí Ah, Leandro Mas essa atualização é modificada Quem disse que é modificada, galera? Como eu já disse É só se for modificada É extraída do Playcam Ah, Leandro Mas não pode ser extraída do NSQ Não? Não NSQ não trabalha com patch Tá? Só quem trabalha com essa patch aí É G-Share Mas G-Share não está com essa grade incompleta Então tudo dá para ver Que é o servidor NSQ É... Playcam Que diga Não é NSQ Nem G-Share Tá certo? Dual Labs Você já sabe que é autenticação de parâmetros Você tem que se conectar à internet Para poder fazer o ajuste Entendeu? Eu não sei se voltou para o 63 Tá, galera? Eu não tenho essa informação Eu só estou vendo aqui Que realmente a patch Veio para o SKS do 61 E para quem não sabe E quiser pesquisar Fique à vontade Vá no Paraguai Tá? Finja de cliente E procure saber Se não tem Toconsat nos estoques Aí você vai ver que tem E eles querem se livrar De todo jeito Dessa praga E o que é que acontece? Estão fazendo de tudo Em dezembro agora Já que vocês vão receber O 13º de vocês Fazendo de tudo Para que você compre esse aparelho E jogue o dinheiro fora É por isso que no vídeo anterior Eu tinha avisado para vocês No vídeo de ontem Não falo de hoje Que saiu não O de ontem Eu tinha falado Que não jogue O 13º de vocês Fora É melhor pegar O 13º de vocês Se divertir agora Para Natal A gente está quase próximo De Natal Daqui a 9 dias Certo? Então curta O seu dinheiro Com Natal É o conselho que eu dou Galera Curta seu dinheiro Com Natal Vá curtir com sua família Ano novo Se divirta Entendeu galera? Aproveite a vida A vida não é só Estar focado nesses aparelhos Assistindo televisão Que nem o tempo inteiro ali Que até afeta a sua própria visão Entendeu queridos? Então Principalmente Você tentar Olhar para isso aqui E achar que isso aqui É uma luz no fim do túnel Vocês Estão totalmente enganados E está sendo enganado Entendeu galera? Se você acha que isso é uma luz No fim do túnel Sinto muito Vocês estão Jogando dinheiro fora E vai jogar dinheiro fora É É porque as perguntas No meu canal é Será que vale a pena Leandro? Já que agora está voltando Com a patch Está saindo A atualização Galera Isso aí é aquele patch Colar colou E eu acho Eu acho galera Na minha opinião Que É Tipo assim Cara Se o cara quer queimar O estoque dos aparelhos Por que simplesmente Não lança também Para o Meia 3 E os demais Como eu estou dizendo Eu não tenho certeza Se o Meia 3 está funcionando Lançaram Mandaram ontem No meu grupo lá O grupo dos membros Que eu tenho um grupo Fechado só de membros Do canal Quem é assinante do canal Então Eu vi lá Mandaram atualização nova Dizendo que era nova Aí eu fui e baixei aqui Para o Pipoca Porque o meu foco é o Pipoca O Pipoca HD Que eu tenho aqui Que nunca mais Saiu atualização para o aparelho O aparelho está totalmente morto Aí botei aqui A atualização do aparelho Atualização era de agosto E o cara disse que era 1.43 Para você ver como está o desespero Ainda botou embaixo Estou com você na frente Na frente sempre Estou com já está atrás galera Desde 2016 Eu acho que galera Eu acho Tem aparelhos aí Que já ultrapassou Ele até os básicos Entendeu Desde 2016 60 canais HD 30 canais HD 32 40 canais HD 42 Já sei de cabeça 70 dias para voltar os canais HD Quando caia de novo Vai vir uma atualização De lá do 70W Caia tudo de novo Ficava só as SDs 1 hora SD O Tauro HD Tudo está registrado No meu canal secundário O canal do Leandro Vocês podem entrar lá Foram alguns vídeos também Que a gente chegou a presenciar aqui Do link do 63W Que ficou fora Quando o meu canal era novo O meu canal A gente já está com 12 14 mil Graças a Deus Indo para quase 15 mil Entendeu queridos Então o que eu estou passando Para vocês É essa informação Para que vocês não se iludam Não se iludam De forma alguma Nessas marcas Elas estão Querendo aplicar O golpe do baú Em vocês queridos Então presta atenção Estamos sempre aqui Alertando vocês Nem que seja Todo dia um vídeo Pelo menos Não é 10 vídeos por dia não Mas pelo menos um Tem que sair Para vocês aqui Para que vocês fiquem informados Que isso é golpe Tá galera Eles estão fazendo De tudo Para eliminar O estoque O foco É esse Eliminar O estoque Fazendo de tudo Então foque isso galera Bota isso na cabeça Lembre-se Tudo isso É para queimar Os aparelhos Que estão lá Tanto é que Se vocês chegarem Lá no Paraguai Chegarem na lojinha Na Madri Azul Que você já conhece Lá tem Arrodo Se eles disser que não tem Estão mentindo Lá tem Entendeu galera Fora isso Tem outros lugares Que também vende Entendeu Tem antenista Que também ainda tem No estoque guardado Se você foi em algum lugar Em São Paulo Como já me disseram Que foram E pesquisaram Viram o Tocom lá Que o cara disse Que já está lá Poeira Entendeu Para você ver Que realmente não está vendendo Não precisa dizer nada Para um bom entendedor Pouca palavra baixa Então é isso galera Minha opinião Minha opinião ainda Continua firme E forte A Tocom Já era Antes quando ela ainda Estava funcionando bem Ninguém já não estava comprando Imagina agora Ela morta Não está funcionando No IKS Só está funcionando no 61 Agora imagina Aponta para o 63 Vocês apontam para o 63W E sai uma patch Para o 61 Eu acho que os caras Não giram bem não Se sair e sair da Tocom Os caras não giram bem não Agora se for modificada Beleza Os caras fizeram o máximo Para poder trazer a vida Do Tocom novamente Entendeu Aí conseguiram só extrair Do 61W Aí até aí beleza É porque eu não sei De onde vem a fonte Tá certo Eu não sei realmente Até aí beleza Mas realmente Pô cara O 63W Todo mundo aponta Vai ter que pegar A sua anteninha E botar para o 61W Apesar que agora Está em B Né galera Bom Essa é a minha opinião Tá certo galera Fiquem Não fiquem se iludindo Tá certo Olha Eu só vou dizer uma coisa Para vocês aqui Antes de finalizar esse vídeo 90% das coisas Que já falei aqui No meu canal Aconteceu Vocês são testemunha Viva disso Se você quiser Achar que estou mentindo Deixe nos comentários Aqui embaixo E veja O que eu já falei Para vocês E quantos aparelhos Eu já avisei Ah Leandro Mas eu nunca vi Vai ver no meu vídeo antigo Easybox Easybox S-Bomba Eu fiz um vídeo Tirei com a foto dele Eu nem estava com ele Easybomba Mostrei aqui O Blackbomba O hack Ainda estava funcionando Mas eu disse Que ia parar Muita gente não acreditou Ainda comprou E teve gente Que até disse Leandro Se eu tivesse vídeo Se eu tivesse visto Se o vídeo Antes Eu não teria comprado Essa bomba E agora está com o aparelho Praticamente obsoleto A base de CS Entendeu Então é isso galera Um forte abraço Para todos Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu